Plantão Geminas TV Online Oferecimento Pós-graduação presencial Unifeg Matrículas abertas www.unifeg.edu.br Pague um e leve dois pé jovem Tênis, sapatos femininos, sapatos masculinos E muito mais Pague um e leve dois pé jovem Durante o cerco na cidade de Bom Jesus após o assalto No correio da cidade de Jacuí O motorista de um caminhão que estava próximo ao trevo de Bom Jesus da Penha Chamou os policiais Dizendo que ele havia sido assaltado Ele estava com o caminhão Mercedes-Benz 1318 Carregado de café De onde seguia De Bom Jesus da Penha Para Guaxupé Passou São Pedro da União E na serra Três bandidos Eles estavam numa caminhonete Picape Fiat Estrada Verde Pararam o caminhão Dois bandidos entraram dentro do caminhão Armados com o revólver Pedindo para o motorista não olhar para eles Momento em que ele Fez o motorista virar o caminhão De volta para Bom Jesus da Penha Só que Chegando em Bom Jesus da Penha Eles viram que estava tudo cercado Abandonaram o caminhão Abandonaram o motorista Entraram novamente na picape E fugiram Neste momento A polícia cerca toda a região Afim de localizar A picape Fiat Estrada Verde Que tiveram informações Que estava fugindo Sentindo a cidade de Jacuí Música 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 Legenda Adriana Zanotto